Música A Prefeitura Municipal de Araruna entregou na tarde da última quarta-feira dia 22 de janeiro a unidade básica de saúde 1 a comunidade de Mata Velha um ambiente moderno com equipamentos de última geração bem como será possível atender a população com mais dignidade pois o ambiente foi ampliado e modernizado para proporcionar maior comunidade aos mais de 3 mil usuários que poderão ser atendidos mensalmente pela unidade Foram investidos R$ 98.462,97 A população de Mata Velha também recebeu uma ambulância para auxiliar no transporte de pacientes que necessitarem se locomover para a cidade de Araruna e outras regiões Algo que populares esperavam há muitos anos e o governo cuidando da nossa gente transformou o sonho antigo em realidade Uma multidão marcou presença para festejar a conquista O padre Justino compareceu ao evento para abençoar a nova unidade básica de saúde e os que ali desempenham suas atividades Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus A secretária de Saúde, América Loudal, destacou a preocupação que se tem para com a humanização do atendimento ofertado à população Afirmando e reafirmando que tudo o que está sendo feito pela saúde dos ararunenses é de primeira qualidade e feito com amor Que eu digo e chego e faço e afirmo e reafirmo que tudo o que está sendo feito é de primeira qualidade Eu me sinto na cadeira de dentista E me sinto à vontade de ser atendida E não sinto nenhuma falta de profissionais de João Pessoa Porque eu sei o que compro aqui para o meu dentista Eu sei como sou atendida no PA Eu sei como sou atendida Ou que você é atendida em qualquer unidade Então o que nós precisávamos era uma estrutura Porque os insumos nós já tínhamos bastante E temos bastante, suficiente e de primeira qualidade A vereadora Lurdinha Odon se emocionou a falar sobre o trabalho desempenhado pela gestão municipal Principalmente a saúde E ainda frisou que os sonhos de Vital para Araruna Foi a motivação que o designou a tornar-se aliada do mesmo Mas os seus sonhos mexeram comigo E eu acompanhava a sua trajetória E quando o senhor perdia Eu sentia Lhe digo que eu sentia Eu não achava bom Não ia mangar, não ia rir Porque quando o jovem tem um sonho A gente tem que respeitar E quando é aquele sonho bom Para uma cidade O vereador Luiz Martiniano Fez referência ao tratamento digno que o povo tem tido Através das ações desenvolvidas pela saúde na comunidade Destacando a transparência que está tendo atualmente com os recursos públicos Investidos em todas as áreas da administração pública de Araruna Que os recursos que entram nesse município Eles são revertidos em benefício a toda a população Que seja na área de saúde Que seja na educação Como estamos vendo aí A reforma A reforma na construção de uma nova escola para Mata Velha Uma escola com dignidade, com qualidade Que breve está sendo entregue à população Como também a reforma da creche Que já aconteceu ultimamente Que está aí atendendo a todas as crianças dessa comunidade Mata Velha vive um momento de alegria Falou o vice-prefeito Iramotes Ao contemplar a nova unidade básica de saúde e a ambulância Frutos de um trabalho feito com amor e respeito ao povo de Araruna Mata Velha hoje vive um momento, sem dúvida, de alegria Onde ouvi atentamente as palavras da secretária de saúde Onde mencionava e de fato, de direito, isso existe Que é equipe Onde foi apresentada Insumos de excelentíssima qualidade E agora entregue a vocês a estrutura física Eu acho que era tão somente o que faltava Juntamente com equipamento No caso uma ambulância Quem diria que isso iria acontecer um dia Na zona rural Como está acontecendo aqui em Mata Velha Então, isso é motivo de alegria Motivo de satisfação Para nós fazermos parte da gestão Essa gestão é essa incansável Que trabalha dioturnamente Em prol do município Em prol do povo E não tenho dúvida E não tenho dúvida Que o trabalho só está iniciando Que o trabalho só está começando Até porque Temos muitas coisas Temos muito, mas muito mesmo De bom para implantar nesse município Isso é tudo feito Com amor O vereador Antônio Bidu Agradeceu ao prefeito Pela atenção tida para com a comunidade E disse que sempre esteve buscando Junto ao mesmo A concretização desta obra E a ambulância Segundo ele Este veículo Era uma reivindicação constante Da população E ele fez um pedido No dia que o Vassalense inaugurou As ambulâncias novas do SAMU Do PA, aliás Perdão Que disse Essa estava no PA E disse que tinha vindo uma E eu pedi Leve essa verinha para Mata Velha O senhor disse Leva a areia para Mata Velha E outra para Fazenda Nova O vereador Jefferson Tagino Enalteceu o trabalho desenvolvido Pela gestão municipal de Araruna Em todas as áreas Destacando ações Inaugurações E reinaugurações De acordo com ele Isso tem se tornado frequente Na vida dos ararunenses Ações administrativas Inaugurações Reinaugurações Um trabalho que se renova Todos os dias Em todas as áreas É um trabalho que rende frutos E que deixa Induvidosamente Uma margem Para alguém sentir inveja Fico feliz Em ver todos aqui Para mais uma inauguração De uma obra E não é pintura É feitura É concretização É obra pura É qualidade Se isso for pintura Vou continuar pintando Essa cidade Com as cores Que ela merece Destacou o prefeito Vitor Costa Ao cumprimentar A população De Mata Velha Fico feliz Em vê-los Em vê-las Em vir aqui Para mais uma inauguração De uma obra E não é pintura É feitura É concretização É obra pura É qualidade Se isso for pintura Eu vou continuar Pintando essa cidade Com as cores Que era amarelo Se for pintura Como era que se pintava Essa cidade No passado E isso a gente Fica feliz Em dar qualidade De vida Isso é saúde Secretária América Saúde que a gente Tanto luta Que você Tanto cobra Que tanto trabalha Em prol Na nossa Araruna E a gente Trabalha Toda uma equipe Constituída E pinçada Para trabalhar Com abnegação Com amor E com muito carinho Por essa cidade Nós vamos fazer Muito mais Começamos com a creche Climatizada Secretário Fábio Viriado Para essa comunidade Completamente reformada O novo cenário Para atender As crianças Dessa comunidade E das comunidades Circos vizinhos Agora Estamos entregando Essa unidade De saúde Equipada Com insumos Com todos os profissionais Que aqui atendem Médico Enfermeiro Dentista Técnico de enfermagem Com todos os profissionais De apoio E essa unidade Que tem Sobre a sua responsabilidade Esses profissionais De atender Mais de 3 mil Famílias Nessa unidade Que atende Pelos números Mais de mil Atende Mensalmente Das 3 mil Atende Em média Mais de 1.200 Pessoas Por mês Das 3 mil Mais ou menos Que tem Então É muita gente Isso aqui E a gente entrega Com todos os equipamentos Novos Com câmera fria Para vacinação Poucos municípios Do estado Tem E agora Estamos lutando Não só em Mata Velha Não só no centro Da cidade Ao custo Cada uma Dessa câmera fria Que segura Se faltar energia 72 horas Para manter As vacinas Em qualidade Para vacinar As crianças Dessas comunidades Poucos municípios Poucos municípios 10 mil reais Foi licitado E terá Em todas as unidades De saúde Da nossa cidade Essa unidade Que passará A atender Completamente E agora Por promessa Feita Quando entregava Aquela creche Aqui está Uma ambulância Para servir A essa comunidade E a comunidade Adjacente É compromisso Não é falácia É palavra dita E palavra cumprida Constituímos Uma equipe De abnegados Seguidores Que diuturnamente Trabalham E se dedicam A fazer o bem estar Para que possamos Concretizar nossos sonhos Para que possamos Vivenciar Uma nova realidade E um novo tempo Que estamos construindo E vamos construir Muito mais Pontuou Vital Costa Constituímos Uma equipe De abnegados Seguidores Secretário Fábio De toda uma equipe Que diuturnamente Trabalha E se dedica A esta cidade Para fazer o bem estar Para que a gente Concretize Os nossos sonhos Para que a gente Vivencie uma realidade De um novo tempo Que estamos construindo E vamos construir Muito mais Portanto a todos Muito obrigado E que em fevereiro Retornem Venham aqui Para mais uma vez Verificar onde está Sendo aplicado O dinheiro público Aonde está se fazendo As pinturas Se assim Eles possam dizer Vamos juntos Reconstruir O que é nosso Vamos avançar Essa cidade Com respeito A experiência Firmeza E honestidade E honestidade Tratando todos Com igualdade Para nossa cidade Melhorar É E as ações Vem se concretizando E a população Aprovando O trabalho Que agora É pra valer Da zona rural A cidade A prefeitura Trabalha de verdade Fazendo o bem Pra mim E você E com melhorar O nosso Segue em frente Com o governo Que cuida Da nossa gente E que não se cansa De trabalhar Com transparência A firmeza E honestidade Tratando todos Com igualdade Para nossa cidade Melhorar